Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral para a gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e a propagar o nome do canal. Se inscreve se ainda não for inscrito para a gente chegar logo em 115 mil inscritos e ativa as notificações para receber todas as novidades. São três conteúdos todo santo dia aqui no Sou Mais Bahia, de manhã, de tarde e de noite para você não perder nada do Esquadrão ao longo do seu dia. E claro, compartilha com geral para dar aquela moral. Além disso, se você ainda não fez a sua fézinha lá no site da OXBET, não perde tempo, adiante do seu lado. As Olimpíadas já estão acabando, final de semana tem rodada de Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para você poder apostar, tem muita coisa bacana para você poder fazer a sua fézinha. É só clicar no link do comentário fixado e explorar lá, faz o seu cadastro, tudo certinho. E usa o código promocional do Sou Mais Bahia, que é o código BBMP, ele faz com que você possa dobrar o seu primeiro depósito. E aí é só aproveitar dessa variedade absurda que eu falei, da confiabilidade, das odds muito altas, só comparar com as outras casas de após que você vai ver como vale a pena e usufruir, beleza? Então não perde tempo, clica no link do comentário fixado e vai lá. Pessoal, o vídeo de hoje é para poder falar um pouco sobre mesa tática, sobre análise de aspectos defensivos, ofensivos, de esquema de jogo, de mudanças que aconteceram nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que eu julgo que são interessantes da gente poder abordar aqui. Dado Cavalcante, após a derrota contra o Esporte, a quinta seguida, a quinta seguida sem fazer gols, inclusive, falou que tinha que fazer algumas mudanças, que tinha que pensar fora da caixa, que tinha que buscar alternativas ali dentro do elenco com o que ele tinha à disposição. Bom, tecnicamente, com peças e tudo mais, pouca coisa mudou. E o que mudou foi de maneira meio que forçada, como o caso de Matheus Teixeira assumindo novamente a vaga no gol por conta do problema na costela de Danilo Fernandes. E a outra modificação foi a entrada de Mugni, porque Jonas acabou se lesionando contra o Esporte. A gente já esperava que Mugni ia estrear, a gente já esperava que quando ele tivesse regularizado, ele deveria ser acionado como titular, mas não era uma certeza, né? Então, o fato é que Jonas acabou saindo de maneira forçada e Mugni acabou entrando, né? Pra gente tirar essa dúvida, só dado respondendo mesmo. Mas, enfim, o fato é que Mugni que foi a campo nessa partida. Só que a mudança significativa que teve nesse jogo, além da postura que eu falava aqui que era fundamental de se ter esse tipo de modificação, foi de esquema, né? Nossa, Barbácio, mas manteve ali Rodriguinho, Rossi e Gilberto na frente? Manteve uma linha de três ali no meio do campo? O que foi que mudou? Cara, na realidade, pra mim isso daí foi bem nítido e eu vou tentar aqui elucidar pra vocês através da nossa mesinha tática. O Bahia jogou com uma espécie de losango no meio do campo, algo que não acontecia há um bom tempo. E esse losango também variou pra aquele tradicional 4-4-2 que a gente conhece com dois volantes, dois meias, né? Mas isso foi se modificando ao longo da partida muito por conta da dinâmica de jogo que Mugni deu pra partida. Sendo aquele jogador que recompunha e ao mesmo tempo acabava produzindo no terço final, como foi no caso do segundo gol que ele que dá assistência pra cabeçada de Juninho capixaba. Então, o desenho inicial não foi com o Rodriguinho mais aberto na esquerda, como tava acontecendo. Onde o time não tava conseguindo ter uma performance interessante, o lateral esquerdo tava ficando sobrecarregado porque o Rodriguinho que tinha essa responsabilidade de voltar e não tem muito essa característica e nem aptidão física pra isso. E na parte da produção, ele acabava jogando num espaço do campo que não conseguia ser tão útil. Ele tem que jogar próximo da área, mas ali no meio, onde ele tem a capacidade de visualizar o jogo, tanto pra um lado quanto pro outro. É assim que a gente consegue ver o potencial maior de Rodriguinho sendo explorado, né? E foi assim que ele deu assistência também nesse jogo pra Rossi. Então, começou o time com essa linha de ter essa trinca ali no meio campo, com o Patrick centralizado sendo cabeça de área, Daniel um pouco mais pra direita e Mugni um pouco mais pra esquerda. E aí no mapa de calor de Mugni, isso daí fica muito evidente, tem vários pontos, mais pro lado esquerdo, é verdade, mas vários pontos, tanto no terço inicial quanto no terço final do campo. Então, mostra que ele recompôs bastante e deu um suporte maior pra Juninho capixaba. E isso é fundamental pro lateral. Nino viveu bons momentos nessa temporada, na temporada passada, muito por conta do suporte de Rossi, que às vezes nem fazia jogos extraordinários, mas dava a cobertura necessária pra Nino poder chegar na linha de fundo e dar profundidade. E isso, quando aconteceu no lado esquerdo, foi interessante pros nossos laterais. Uma das melhores partidas de Matheus Bahia na temporada foi o jogo de ida contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, quando Ronaldo esteve ali no lado esquerdo e deu uma segurança maior pra Matheus Bahia puder avançar. Então, no lance, por exemplo, que Ronaldo acaba não tocando, Matheus Bahia tava ali pra poder definir a jogada. Teve outra situação que Matheus Bahia chutou a bola e Everson fez uma boa defesa, aí entrando na área. Teve outro lance que Matheus Bahia estava dentro da pequena área e consegue chegar pra concluir, resvala a bola, e a bola acaba não entrando por muito pouco. Então, talvez o jogo que Matheus Bahia na temporada foi mais acionado ofensivamente foi esse contra o Atlético Mineiro, porque ele tinha um suporte maior e ele não ficou sobrecarregado. Isso não isenta Matheus Bahia de responsabilidade defensiva, não isenta Matheus Bahia do fato dele não estar, talvez, com uma performance melhor, mais adequada e de receber críticas por conta disso. Mas o lateral esquerdo é auxiliado quando tem alguém pra poder dar esse suporte pra ele. E Mugni fez isso muito bem. Tanto que no lance do gol, Mugni abre pra esquerda e o espaço é cedido pra que Juninho Capixaba possa jogar por dentro. Falta, às vezes, pros nossos laterais isso, né? É importante pro lateral fazer dobradinha, fazer ultrapassagem, buscar linha de fundo, né? Dar aquele passo pra trás. Mas também é importante em muitas situações, até pra poder confundir o adversário. O lateral partiu pra produção dentro, pra povoar o meio campo, fazer com que a gente tenha uma compactação maior, pra que a gente chegue com mais facilidade no campo do adversário. E aí o Bahia começa com esse losango e, em muitas ocasiões, Rodriguinho cai um pouco mais pra direita, como foi até no lance do gol, que ele dá assistência pra Rossi. E Mugni cai um pouco mais pra esquerda, sendo esse terceiro homem de meio campo que tem a capacidade de combater e também de produzir. Rossi continua jogando pelo lado, mas vem mais pra dentro. Isso também se evidenciou através do gol dele. Ele tava numa posição que ele não costuma estar, ou não costumava estar nas outras partidas, nesse momento que ele faz o gol chutando ali de fora da área. É verdade que o goleiro deu uma bela colaborada e tal, mas eu tô falando do posicionamento de Rossi, que foi fora do habitual, que foi fora do comum. E ontem a gente viu também, ontem não, no jogo contra Atlético Mineiro, a gente viu também o Gilberto se deslocando muito mais. Não fez uma partida muito boa, mas ele tava saindo bem mais da área, justamente pra poder abrir espaço e fazer com que o time tivesse mais volume de jogo. E esses jogadores do meio campo que estavam contribuindo ofensivamente um pouco mais, como foi Mugni, Rodriguinho e tal, pudessem ter mais liberdade pra poder chegar, progredir e definir. Tanto que no lance do segundo gol, Gilberto que toca a bola pra Mugni na esquerda, e quem entra na área é Juninho Capixaba, vindo daqui, de fora pra dentro, né, percebendo que Gilberto acabou saindo e puxando a marcação. Então, eu acho que a mudança significativa no jogo contra Atlético Mineiro, além da postura, foi essa. Foi uma mudança de esquema tático. Pra mim ficou muito nítido que a gente jogou numa espécie de 4-4-2, e esse 4-4-2 acabava variando ao longo da partida. E aí, na fase defensiva, o time tinha Mugni dando uma cobertura maior pra Juninho Capixaba na esquerda, Rossi continuava dando uma cobertura maior pra Nino Paraíba na direita, e aí Daniel e Patrick De Luca ficavam como aqueles dois volantes, Patrick com a característica um pouco maior de cabeça e de área mesmo, de se tornar quase um terceiro zagueiro em algumas situações, um central, e Daniel também auxiliando ali na marcação, e Gilberto voltando mais do que Rodriguinho pra poder fechar ali por dentro. E aí, quando o time saía, acabava tendo esse desenho. Ainda é um time que não tem uma transição tão veloz, a gente depende um pouco mais dos laterais pra isso, é difícil ter só um jogador de velocidade na frente, como é o caso de Rossi, e sobrecarregar ele pra ele fazer essas jogadas de contra-ataque. Mas agora a gente teve um desenho tático um pouco mais ajustado, que pra mim, pelo menos, denotou um pouco mais de equilíbrio. E Mugni foi fundamental pra isso, sim, foi uma peça que foi imprescindível pra dar essa dinâmica que eu tô abordando aqui ao longo do vídeo. Mas não foi só ele, né, foi todo um desenho com uma mudança de postura de Rodriguinho que foi melhor pra o próprio Rodriguinho. Agora, ainda assim, o que não pode, né, pô, dado o penso fora da caixa, mudou ali o esquema e tal, o que não pode é continuar demorando pra substituir, porque uma hora, esse tipo de jogo, essa forma de atuar, cansa, desgasta, e a gente precisa de alternativas. E a gente não tem muitas das opções que possam suprir a ausência de jogadores que estavam na equipe titular, até em termos de característica, mas existem outras opções que podem fazer com que a gente, pelo menos, ganhe nesse fator transição rápida, né, como é o caso de Michael Douglas, o próprio Oscar Ruiz, que ainda não tá rendendo, é um jogador também de velocidade, se entrar, tendo mais tempo, pode render mais, talvez, Ronaldo e outros. O que, pra mim, é muito preocupante é o meio campo. Não identifico reserva a altura pra Daniel, não identifico reserva a altura pra Patrick De Luca, que não tá vivendo uma fase tão boa assim, como já viveu em outros momentos. Talvez em termos de característica Ranieri, mas, enfim, dado não vê isso, e opta por Lucas Araújo, perdido, deslocado, pesado, opta ali por Galdesani, da mesma forma, opta por outros jogadores. Edson não tem características similares, mas poderia ser um cabeça de área, às vezes, mais útil, ou com a função parecida de Jonas, que é mais utilizado, e Edson acaba sendo o preterido. Enfim, essas questões a gente aborda com frequência aqui, dos equívocos de dado, e das escolhas dele, que eu também julgo como equivocadas. Além disso, Mugni também não vai ter um substituto à altura, o que pode acontecer é mudar a sistemática de jogo, e aí Mugni e Daniel, um substituir o outro, e ter alguma outra alternativa de velocidade, formando um 4-3-3, mas aí é pra uma variação ao longo do jogo, ou analisando as deficiências do adversário. Mas, pra mim, o mais preocupante é isso. Hoje a gente não tem peças de reposição, véi, não precisava nem ser a altura, que caísse um pouco o nível técnico, mas não, hoje as nossas peças de reposição fazem cair muito o nível técnico do time, e isso acaba prejudicando demais o rendimento. Aí a gente vai, como no jogo contra o Atlético Mineiro, tem uma boa primeira etapa, um bom volume de jogo, encurrala o adversário, tem a posse, constrói, chega na frente com o perigo, e no segundo tempo, quando o time fica exausto fisicamente, ou cai de produção, porque tá exausto fisicamente, ou cai de produção, por conta das mudanças, por conta de questão técnica. E as mudanças ainda demoram pra acontecer, e desgasta pelo físico e pelo técnico, junta tudo, e no segundo tempo, dá no que dá, como foi contra o Atlético, e em outras várias ocasiões. Então, mais uma vez, eu reitero, não basta ter esse tipo de mudança, tem que mudar outras coisas, e não dá pra continuar só com o que a gente tem. A gente precisa de um banco mais qualificado, a gente precisa de um elenco mais forte, a gente precisa de um plantel mais robusto. E é por isso que a gente cobra aqui com frequência, dado, mas muito também, a diretoria, Guilherme Melintani, porque a gente precisa de contratações, a gente precisa de peças, a gente precisa de alternativas de jogo, não só pra propiciar variações, que é fundamental, mas até pra um passo um pouco mais tímido, que é de recompor, mudar ali, de certa maneira, repor uma peça por outra num nível próximo. E hoje não existe isso. Então, enfim, as mudanças devem acontecer, eu torço pra continuar acontecendo, eu acho que o treinador não deve ficar se apegando a determinadas convicções, ele tem que ser volúvel, ele tem que mudar o time, caso seja necessário, claro, tendo uma identidade, um padrão de jogo, mas, pelo menos, teve esse ponto positivo que a gente identificou de dado nessa partida contra o Atlético Mineiro. Mudou o esquema, tentou fazer algo diferente, e isso foi interessante pro Bahia, que continue dessa maneira. agora a gente vai ter aí uma sequência pelo Campeonato Brasileiro da Série A e a gente precisa vencer. Quebramos uma fase negativa, um recorde negativo que tá aí registrado na era de Guilherme Melitani, de cinco jogos seguidos sendo derrotados, cinco jogos seguidos sem fazer gol, e agora é hora de pensar em triunfar, não tem outra opção, não tem outra alternativa. Então, vamos que vamos. Tá? Mas é isso, galera, essa foi a nossa análise tática, espero que vocês tenham gostado, muita gente pedia, então, você que pedia, dá essa moral, clica aí no gostei pra ajudar a gente de funcionar esse vídeo, compartilha com seus amigos, manda aí pra geral, comenta aí, diz o que é que você acha, o que é que você pensa, se você concorda, se você discorda, enfim, traz a tona do seu ponto de vista que eu vou estar acompanhando tudo aqui, valeu? Tamo junto, pessoal, um forte abraço, é nóis, eu sou o Més Bahia, eu sou o Més do Nordeste, e você?